Bom dia preciosos! Começando mais um vídeo nesse canal, quem viu o último vídeo do isolante térmico? Continuando hoje, já estamos aqui na Nômade, colocamos aqui, olha só, tirar essa pecinha aqui, aqui já está isolado, lá para dentro também está, já colocamos o resfriar no lugar de volta, deixa eu subir aqui, climatizador, e hoje a gente vai testar se entra água, Olha o que a Bina fez aqui na porta, gente, a Defender, ela usou o manual da Defender, aquele de... Muito obrigada ao pessoal que nos mandou, é o manual por onde entra a água, olha o que ela fez, olha, por trás dessa borracha que tu colocou aqui, tem uma outra borracha aqui, olha, mais uma borrachinha, que é o que diz no manual, né? Agora faz um favor, pega aquela marretinha aqui, nós vamos mostrar lá dentro, lá atrás, nós vamos mostrar para os preciosos, agora a gente está colocando já as borrachas, olha, dos azuis, nas portas novamente, quem não sabe, a bateria de uma Defender do carro fica embaixo do banco, não é? Lá na frente, olha, embaixo do banco. Aqui a gente está colocando com a marretinha as borrachas, para então terminar de isolar ele e fazer o teste, nós vamos botar ele no pátio e encher da água. Aí aqui, olha, vai dando, nossa, sentadinha na borracha, olha. Ó, o Zazu pegou, preciosos, já botamos ele aqui para fora e agora é hora da verdade, a água de novo no bichinho. É, vamos primeiro limpar ele aqui para depois botar água, porque daí a gente vê direitinho onde tem coisa, onde não tem coisa. Vamos tirar água no painel, vamos meter ele água por tudo aí, ó. Vamos ver se o PU fez o efeito, se as borrachas fizeram seu papel, se essa peça nova aqui deu bom. Bora. Ó, pessoal, meu banquinho improvisado, ó, a mangueira não chega, daí a gente vai botar ele mais para o lado ali para fazer o teste. Deu bom aqui meu banquinho em cima da bateria. Vamos ver se ele pega de primeira agora. Pegou, de boa. Bora, Lina já barreu aí, ó. Aí vai ser nossa casa, ó, tá bonito. Vamos ver se não entra mais água agora, ó, nesses cantinhos aqui, na coluna. Bora. E agora a gente vai pedir para a Noma de botar água e a gente vai ficar aí dentro no nosso casarão. Que casarão, né? Olha só, tô retinha, acendada aqui, assim, passei agora. É, não, agora a altura vai ser aqui, era aqui assim antes do nosso banco, agora vai ser aqui, vou poder ficar mais tranquila aí dentro também. Aí o casarão, ó, gente. Hora de ver se ainda entra alguma coisa de água no resfriar, não vai entrar. A gente botou muito PU, muitas borrachas. Agora a gente mora dentro de uma nave espacial. É, vai dar bom. Tá tudo aqui também, então, tá tudo certinho, ó, a porta. Vamos lá. Assim, gente, vocês vão achar que não tá bonito e realmente não é pra ficar bonito, né? Não. É pra ser funcional, né? Aqui é só pra isolar, só pra ficar... Ainda vai vir todo o revestimento e olha, gente, vai ficar bonito esse layout, vocês não têm ideia. A gente já decidiu tudo, a única coisa que a gente vai falar por enquanto é que vai ser madeira aqui em cima, ó. Até lá na frente no painel. Referências gringas. Aham, muita referência legal, né? Uhum. Tá, vamos testar e aí a partir desse vídeo, quem sabe, a gente já começa a mostrar essas madeirinhas aí, né? Quem sabe. E aí, aqui entrou, no resfriar entrou, aqui, aqui, eixi, Maria. Meu, como é que tá correndo tanta água ali por baixo? É, galera, começou a cachoeira. Aqui, ó. Ah, janela, mas eu não sabia. Ah, aqui tá escorrendo um pouquinho, né? Ah, aqui a gente já sabia que é dessa borracha rasgada. E aqui eu vejo correr um pouquinho também, ó. Mas não consigo identificar de onde é que vem. Ô, caramba. Ó lá no meu pé, pinga, ó. Pingando no meu pé. Pra gente ver da onde? Aqui, ó. Sim, mas será que é embaixo da porta do dedo? Ah, sim. Então, vidro vigia. Aqui, ó, escorreu um pinguinho também. Tá vendo? Uhum. É, galera, não era o que a gente queria, né? Mas a gente sabia que poderia ser assim, né? Poderia tá com ainda brechas de água. E tá tudo bem. A gente vai agora, já viu aonde que é essas palhas. E vamos comprar mais PU. Mas o Zazu vai ficar sem cachoeira. Agora a gente vai botar no sol ele. Pra secar bem. E aí a gente vai botar PU onde a gente achou que tá entrando água. E resolver os gatilhos maiores. Mas vai dar certo, vai dar certo. Torce o dedinho aí que vai dar certo. E por hoje é só. Fizemos várias coisas aqui e não teve jeito, pessoal. Aqui teve que ir um PU. Amanhã vai mais um pouco. A Bina já botou aquela outra chapinha ali. Isolamento aqui. Aqui ainda deixamos, botamos o PU. Aí amanhã temos que testar a água. Fizemos, refizemos a janela. Junto com a Nômade. Isso aqui nós já vamos tirar. Que isso aqui tá feio. Mas a gente vai vir com uma lixinha. Pra melhorar esse acabamento ali. Refazer a janela. Aqui ajeitamos e colamos a borracha. Lá na frente também. Aqui já fizemos a marcação de onde é que vai. Até onde vem a nossa pia no projeto. E depois de amanhã. Amanhã a gente vai comprar as madeiras. E depois de amanhã começam os móveis. Até lá a gente tem que sanar todos os vazamentos. Depois de amanhã começamos os móveis. É? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ainda tem um bom pedaço de 3TC, né gato? Pra gente colocar aqui no chão. Mas a gente decidiu não colocar ainda. Pra o marceneiro ficar à vontade aí. Poder trabalhar aí dentro, né? É. Vamos lá. Já tampamos mais. Até lá na frente botamos o PU. A Bina não gosta muito de encher o carro de PU, né? Mas é que tem horas que a borracha, as borrachas não vedam tudo. Tem que começar a botar PU. Não adianta. Aqui na lateral botamos borracha também, mas colamos umas borrachas por trás da borracha do carro. Fizemos esses frisos aqui, ó. Fizemos esses frisos aqui, ó. Todos de PU. Os móveis também, as chapas de compensado naval. Só por essa hora. Só. Então acompanhem com a gente aí. Fica aí nesse vídeo, hein? E já dá teu like. Galera, lembrando... Lembrando que a nossa ação entre amigos está ativa ainda no primeiro link aqui abaixo na descrição e também fixada nos comentários. Quem não puder ajudar, só o seu like, seu engajamento e tal, já é muito bem-vindo, já nos ajuda bastante. Amanhã a gente continua. E a gente chega em casa moídos, cansados. E o que vamos fazer? Gastos. Tomar chumarão e comprar cuba. E comprar cuba, ó, pessoal, aqui, ó. Já estava pesquisando cuba para o Zazu. Torneira, pegador, puxador de cozinha, o que mais? Medidor de nível da água. Eu não quero construir uma casa, gente. É uma mini casa. Já está dando todo esse trabalho. Mas é a parte legal, né? Mas é que a gente tem dificuldade de encontrar os produtos que a gente quer, né? É. Mas vamos lá, vamos lá que não pode parar. Marromzinho agora e bora. Bora. Procurar esses produtos. Que semana que vem a gente já vai precisar, né? Sim. Para colocar nos Zazu. Mais um dia chegando por aqui. E aí? Qual é a notícia? Chegou mensagem da Nômade para nós sobre os vazamentos. Vamos ver. Um vídeo, na verdade. Galerinha. Seguinte. Ainda. Um pouquinho de reforço aqui. Vamos ter que tirar essa fita agora e refazer. Aqui molhou na parte de baixo, né? Que está faltando aquela borracha. Interclima. Zerou. Não vaza mais. Uhum. A janela. Aqui por cima nada mais vazou. Lá no canto, conforme o carro está inclinado aqui, ela transbordou na carga pelo lado de cima. Vou tentar abrir mais um pouco aqueles dois escuros para ver se tem mais vazão, sabe? E lá na frente, embaixo, nas duas portas, estão entrando por causa daquela borracha, tá? Um pouquinho ainda naquele cantinho lá de caserô também. E a frente se mantém uma cachoeira. Ah, não. Lá na frente é o de menos. Depois a gente consegue resolver. Mas isso aí, boas notícias. Boas notícias. Boas notícias. Está entrando por onde a gente sabe que vai entrar, porque não tem borracha na parte de baixo. Então está entrando, na verdade, onde não interfere a construção da casa. É verdade. Então, bora construir. Bora comprar madeira, gente. Mais um dia começando por aqui, mas não é um dia qualquer. Hoje é um dia muito especial. Muito. Hoje vai ser o dia que sairemos para comprar as madeiras da nossa nova casa. É, só que tem um detalhe também, né? E é claro que vocês vêm com a gente. Ontem a gente fez vários orçamentos, mas a gente não poderia ir sozinhos, né? Quem vai com a gente? Olha aí. O rapazão está aqui, gente. Já eliminamos o resto dos vazamentos que tinham. Vamos aproveitar que está claro e vamos mostrar para a galera que ele por dentro já está ali. Para vocês verem. Mas assim, os vazamentos sanados, ó. Chavezinha. Vazamento sanado. Agora é hora boa, né? Hora da decoração. Hora de escolher madeira. É, é uma coisa, né, gente? Olha aí, ó. Não está bonito, mas está funcional. Aí, ó. Já está todo isoladinho, né? Claro que o chão ainda não para o marceneiro poder trabalhar. Depois a gente só faz uns quadradões aqui, né? Para isolar o chão. Eu não sei se a gente tinha mostrado a porta também. Mostramos no início do vídeo. Isso aí. Então, ó. Está tudo feitinho, galera. Então, bora comprar as madeiras. Música 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 Chegou! Pessoa Azul chegou na Poça Mai. Ó. Já vejo um monte de madeira ali. Hora de escolher o forrinho. Hora de escolher o forrinho. Bora, 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 bora. Já é perto do meio dia, né? Já. Aí, preciosos. Chegamos no lugar especial aqui, ó. Chapas de compensado naval. Ó. 8mm, 20mm. Ali são as de 15, ó. Que tal os móveis dos Azul? A madeira clarinha, assim, ó. Muito legal aqui na Poça Mai. Olha o tamanhão do galpão. Muito material. Muita coisa. Só estamos com dificuldade de achar o forrinho ainda que a gente quer. Mas as chapas são muito bonitas, ó. Olha aí, ó. Eita, não vejo a hora de ver os móveis dos Azul com uma madeirinha clarinha, assim. Vocês vão ver que bonito que vai ficar. Tem alguém tentando sinal ali, eu acho. Preciosos. A nossa casa tem 3m por 2. E dá trabalho pra construir, hein? A gente tá indo agora na 4ª ou 5ª madeireira. Na 5ª madeireira. Na 5ª madeireira. Porque tá difícil de achar o forro nas medidas que a gente precisa. Só pra vocês entenderem. A gente precisa de peças de pelo menos 2m de comprimento. E entre 7 de largura. É, entre 6 e 8 de largura de perfeição madeireira. Mas o padrão, os 2m a gente tá até achando, mas o padrão é 9cm, né? A largura é o forrinho de casa, o tradicional, aquele, né? Isso. E aí a gente quer uma madeira clara. E muitas das madeireiras estão com... É... Como é que é? Eu não vou lembrar o nome das madeiras, porque é tanta madeira que a gente viu agora, mas... Minos, Angelim, Garapeira... É, mas madeiras mais avermelhadas. E a gente quer uma madeira clarinha. É, Itaúba, Cambará. Isso. E aí estamos nessa saga. Vocês vão vir com a gente nessa saga que tem que achar a madeira por forro dos azuis. É que a Nômade nos pediu mais estreito o forrinho e fica mais bonito também, né? É. Mas... É que como os azuis tem partes redondas, daí deve ser melhor de manunciar também pra fazer a decoração, né? Isso. Mas vamos dar o nosso jeito, né? Tudo dá certo no final. Então vamos rodar. Qualquer coisa a gente tem um contato em Blumenau, que nós vamos lá ver também. Blumenau, que nós vamos lá ver também. E a saudade da estrada, meu povo. A gente tá vendo umas coisinhas diferentes aqui, já tá achando o máximo, né? Indo buscar madeira, parece que a gente voltou pra estrada. Só indo dar uma... Uma... Um rolezinho. Uma pesquisada lá em Blumenau também. E aí a gente tá pegando uma rota diferente, porque a 470 tá extremamente trancada. Então a gente tá na rodovia Half Knazel, acho que é o nome, é assim que se pronuncia. A gente vai passar por Pomerode. É, e aí... Ai, já dá uma alegria no coração, tá? Na estrada. Vocês não tem noção, a saudade que a gente tá. É. Mas o sucesso vai ficar bonito, vai ficar bonito. Nossa, pouco a gente testou uma grápia, né? A garapeira. Garapeira. No teto fica bonito, gente. Isso. Vamos ver, vamos ver. Vocês vão participar da escolha. É, vocês vão participar. Mas olha... Que saudade da estrada. Que saudade. Mais uma madeireira sem sucesso. Ah, tudo que a gente tá fazendo tá difícil, né? De conseguir. Mas olha só, a gente tá aqui esperando o Zazul dar mais esfriado pra poder pegar. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês que a gente pegou hoje de manhã ali em Dayal. Que é esse adesivo pretinho aqui, ó. Que vai servir, gente, pra vocês conseguirem ver. Lá naquela janelinha vigia que a gente tem. Que ali e desse lado vai um armário. Então não tem por que ela ficar assim aberta, né? Então esse adesivo preto vai ali pra fechar a janela, né? É, um adesivo vinílico, né? Clássico. Vai ali pra fechar a janelinha. E agora são sexta... É sexta-feira, cinco horas da tarde. A gente ainda vai pegar uma madeireira aberta. Vamos cruzar os dedinhos. E ó, vou dar um spoiler. Podemos dar um spoiler? Podemos. Ó, a gente também imprimiu lá na Indaprint. Isso aqui, ó, gente. Vocês estão vendo? Isso aqui é o Futuros Azul. Ó. Então vamos dar um spoiler. Olha aí, gente. Esse é o Futuros Azul. Parte interna. Isso aqui é tudo pro marceneiro ter uma noção de como a gente quer, né? As coisas vão se adaptando. Os azul clarinho, dessa vez, não vai ser escuro. Então vocês estão vendo aí o que logo... Ó, não vamos dar tudo de lambuja, né? Esse aqui não vai ser azul, tá? É, não vai ser azul. Mas pra frente a gente mostra. Quem viu aí os vídeos lá de Monte Verde sabe a paleta de cores que a gente quer, né? É verdade. Então se você não viu esse vídeo, vai lá no vídeo que o título é Parece Gramado e aí vocês vão ver o spoiler da nossa paleta. A thumbnail, né? Parece Gramado. Paleta de cores, é. Então, ó, toda aquela madeirada, gente, é pra entrar no nosso salão principal aqui, ó. Olha só. Então, é isso aí. Estamos correndo atrás, né? Vamos lá, vamos pra mais uma. Vamos pra mais uma se os azul ligar. Vai ligar. Vamos ver, ó. Tá em 64. Nós estamos com problema de bateria pra ajudar, né? Uhum. Ih. Ó. E quando ele fica frio, ele pega. Hum, vai entender. Tem que esperar esfriar mais um pouquinho. É. E ele vai pegar. Agora tá em quanto? 64 graus. 62 por aí ele já pega. Vamos esperar. Sexta-feira. Tem que esperar, né, gente? É isso aí. Essa é a vida do viajante, né? É. Apesar de a gente não tá viajando agora. Mas, vamos torcer que mais umas duas semaninhas aí a gente já esteja com pneus na estrada. E aproveitando que a gente tá aqui, tá garelando, conversando com vocês, esperando os azuis esfriar. Dois recadinhos. Se você já curtiu esse vídeo e no final não esquece de deixar o seu comentário de incentivo pra gente continuar fazendo vídeos e também... Também ação entre amigos. Isso aí. É, tá rolando ainda, pessoal. Quem puder ajudar, né? Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. A gente tá gastando bastante também. Quer voltar logo pra estrada. E você que não puder ajudar, só o seu incentivo, seu comentário, seu like aí já é sensacional. Pra vocês terem ideia. Eu não fazia ideia, eu nunca construí uma casa, né? Então, madeira é muito caro, gente. É muito, muito caro. Madeira bonita é mais cara ainda. Só pra vocês terem noção aqui, ó. De algumas que... O Zazu não pegou de novo, ó. De algumas que a gente tá olhando, tá? Eucalipto, Tauari, Garapê... Garapêra é a mais linda, tá? 200 reais o metro quadrado. O metro quadrado. A gente precisa de quatro metros. Já é mil reais só o forro. Só o forro. Então, se você puder, ajuda aí na rifa que ela vai nos ajudar a construir o nosso Zazu de novo. Beleza? Vamos esperar aqui os Zazu esfriar. E se der tempo, mais uma madeireira. Mais um dia começando por aqui. E já estamos na saga em busca do forro, meu povo. Não tá fácil, não tá fácil. Mas hoje a gente tem mais alguns contatos. E estamos indo. É cedinho agora, 8 e pouquinho da manhã. E as madeireiras já estão abrindo e nós estamos indo atrás. E vocês vão com a gente. Torce de di, porque hoje tem que dar certo. Zazu com a traseira aberta. Isso quer dizer que... Decidimos a madeira. Achamos a madeira. Vamos comprar a madeira. Ela é parecida com a Grápia. Ela é a Oiticica. Isso aí. Olha aqui, gente. Eu vou dar um spoiler pra vocês. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Isso aqui é o canelão, que a gente estava super em dúvida também. E essa aqui é a Oiticica, ó. Essas duas aqui, ó. E aí, o que vocês acharam? Vai ficar bonito ou não vai ficar? Gente, eu tô apaixonada. Tô só por Vênus azul agora. E a gente sabe, vocês provavelmente vão comentar, e a gente sabe que essa madeira dá uma escurecida. E ela vai chegar num tom mel, que é exatamente o que a gente quer pros azuis, né? Bem isso. Vai ficar muito legal com os móveis de compensado naval. Vocês vão acompanhando, claro, tudo com a gente. Ó, a gente queria mesmo botar ela mais estreitinha, ó. Essa aqui é bem mais estreitinha, ó. Só que não tem o comprimento suficiente pra nós. Esse aqui é o canelão. Então vai ter que ser nove centímetros, mais ou menos, né? O padrão aí de construção mesmo. Mas olha só, gente. Vai ficar muito bonita. Nossa, é linda demais. Olha, ela é lisinha. Ela não tem tanto... Ela não tem nós, né? Aparecendo. Ela não tem nó, ela é, assim, mais uns veiozinhos, né? Mas é bem lisinha, bem bonita. Ai, gente, que felicidade. Que felicidade. Acho que vai ficar muito bom, né? Isso aí. E não é tão pesada quanto a grápia. Ela é pesada. É mais pesada. É, mas não é tanto quanto a grápia, né? A gente queria a garapera, mas aí apareceu a oiticicla na nossa vida, né? É, já deixa o teu joinha aí, que a gente adorou essa madeira, gente. Tá aí as madeirinhas do Zazu, pessoal. Tá aí o povo. Bora levar pra Nômade. Bora. Bora levar. Vai ficar bonito. Vai. Fechou, então, as nossas madeiras? Fechou, agora tá bom. Graças ao Diógenes aqui, pessoal, da Indomather, que nos ajudou um montão pra... Fechou muito bem, deu várias dicas aí. Obrigada. Ele ajudou a calcular exatamente o que a gente vai precisar, pessoal, pra gente não gastar dinheiro à toa. Então, nós vamos levar dois fardinhos de 75 centímetros da oiticicla e um fardinho de dois metros, que vai ser a ripa grande, né? E lá na frente, lá aos de 75. E ainda vai sobrar pra gente fazer o detalhe da janela aqui. Então, agora fechou tudinho. Estamos ansiosos pra colocar lá no Zazu, né? E a felicidade dessas duas crianças aqui com madeira no carro, gente. Vocês não têm noção. Essa semana, o bicho pé. É, sexta-feira, vocês viram aí, foi uma correria doida, maluca, pra gente conseguir encontrar madeira. Não encontramos. Sabe o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai lá buscar a tábua da pia. Pia, isso aí. E mais compensado na vape, mais um monte de coisa. A tábua da pia que se ferre pra combinar com o forro agora. O importante era o forro. Sabe aquela coisa que é amor à primeira vista? Foi isso que aconteceu quando a gente viu a oitica aqui. Na verdade, o amor à primeira vista tinha sido a grápia, que a gente viu no carro da Carol e do Flávio do Leve da Vã, né? E vimos as madeireiras por aí e nos apaixonamos também, né? Elas são parecidas, né? É, só que a grápia tava muito difícil de encontrar por aqui. E muito mais cara, mas muito mais cara mesmo, gente. Bom, galera, a gente já trocou de madeireira agora pra vir buscar o tampo pra nossa pia. Então, ó, aqui tá o forro. E aí a gente veio olhar inúmeras opções aqui nessa outra madeireira e nós encontramos um bom preço na grápia. E aí, ó, tá aqui a nossa madeirinha que vai ser o tampo da pia dos Azul. Então ainda vai ser trabalhada a madeira, depois vai botar verniz e tudo mais. Mas conseguimos estar andando as coisas, felicidade imensa. E uma coisa que eu esqueci de falar lá, a gente conseguiu ainda fazer na outra madeireira um... pegar as sobras de madeiras que eles têm. Então foi mais... deu mais uma economiazinha aí. Então tá fechando todas, gente. Muito obrigada aí pra vocês também estarem torcendo aí do outro lado da telinha pela gente. E pra construção dos Azul, que vai dar tudo certo. Tudo certo. Comprado o tampo da madeira, o forro... A casa ainda não tem imóveis, mas a gente já comprou os dois puxadores que precisa. Comprado o tampo da pia. Isso. E olha só, gente, já fazendo... a gente já tá aqui fazendo testes ao mesmo tempo, né? Nós estamos dentro dos Azul e olha só, essa parte aqui, ó, não tá tão... Opa, achando aqui, ó. Aqui, gente, não tá nada quente o isolamento. E aqui tá pegando fogo, ó, aonde não tem isolamento. Então isso indica que o isolamento funciona mesmo, ó. Porque aqui tá, nossa, super de boa e o carro tava no sol lá no estacionamento da madeireira. E aqui não, ó. Aqui tá quente. Então, nosso isolamento térmico funciona. Já podem colocar aí na listinha de vocês que 3TC é bom, é mais barato e é fácil. Mais ou menos fácil de instalar. Vocês viram o trabalho que deu, né? Mais ou menos barato. Mais ou menos barato também, né? Mas é mais barato que o PIR, por exemplo. E mais maleável, né? Então se você tem um projeto assim que nem o nosso, que tem muitas curvas e recortes, o 3TC é uma boa dica pra vocês, hein? Já chegamos aqui na Noma de pessoal e os azul já tem seus recebidos aqui, ó. Chegou a nossa torneira do Mercado Livre que a gente comprou. Depois eu vou abrir e mostrar pra vocês. Mas é preta, ó. Linda, linda, linda. Chegou borrachas que é pra vedoção da porta aqui, que é a nossa porta. Lembra que a gente mostrou pra vocês que tava entrando água? Então a gente comprou essa borracha traseira. Chegou também. Chegou uma outra borracha que é da outra porta ali da frente. E chegou essa caixinha aqui, ó. Que é o medidor da caixa d'água. O medidor de nível. A gente vai saber como a gente vai ter uma caixa d'água menor agora. Com pouca água. Vai ser bom a gente ter como controlar a quantidade de água que a gente vai ter no carro. Então chegou o medidor. Também compramos no Mercado Livre. Se alguém precisar dos links, depois a gente passa, tá? Mas foi bem baratinho. Compramos no Mercado Livre. Aqui tá o... Onde aparece, né? O quanto tá cheio, o quanto não tá. Deixa eu abrir aqui. Peraí que o mamão só fica difícil. Ó, aqui dá pra ver, ó. Tá vendo ali? Ele tem os niveizinhos. Então vai mostrar a quantidade de água que a gente tem. Então agora tá faltando chegar a cuba da pia aqui. E... Só. O que a gente comprou é só isso aí. Mas tá chegando as coisinhas pros azuis. E logo, logo vai ficar bonito, gente. O pessoal já tá ali, ó. Vai lixar as madeiras lá agora que chegou. E é isso aí. Vamos que vamos. Ó, e mais coisas que chegou foi dois puxadores que a gente já pegou hoje de manhã. Lá na loja junto com as madeiras. Como vai ser só duas portinhas de armário, só precisa de dois puxadores. Então são bem bonitinhos. Preto também. E olha aqui, ó. O pessoal já tá lidando com a madeira. Já começaram a lixar aqui, ó. Pra gente poder invernizar. Pra botar a mão na massa, ó. Na madeira. Vamos lixar, ó. A madeira. A madeira. Se inscreva no canal Tô terminando aqui de lixar nossas madeiras lindas pro forro Esse aqui é o famoso Elivelton, marceneiro Mais conhecido como Nego Gostou do teu painel, Nego? Bonito, né? Olha o que a Sabrina fez Tudo prontinho já pro Nego iniciar o projeto de marcenaria Já faltou, agora passando a cola aqui Porque cortei o 3cc, o isolamento E aí vamos falar, né? Bora, bora Bora que o azul tá começando a acontecer, gente Essa semana vai, hein? Semana vai mudar bastante coisa Agora o Nego começa a ajudar a gente também Olha aí, ó E aí 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 preciosos já estamos passando verniz aqui no nosso forrinho a gente achou que o verniz marítimo acetinado então ele não é brilho ele vai ficar meio fosco a gente tá ficando essa peça aqui ó vai ficar bonito né sensacional e agora lá bora passar enquanto essa galera aqui tá na pintura eu tava na colagem recorta e cola sabe gente olha só agora sim dá pra assar um frango nos azul que ele tá todo cheio de alumínio olha aí ó finalizamos o isolamento térmico tá tudo isolado tá parecendo uma nave espacial e não motorhome deixa eu vim pro outro lado então você pega um pouquinho mais qualidade para vocês olha só como é que ficou aqui também amanhã para chegar ainda nossa caixa d'água tá tudo 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 indo gente já o spoiler o spoiler a gente vai ficar linda demais e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho